Então um resgate pra vocês. Morte de solidão, lua de salvação, tábua, 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 leva meu coração, longe de mim se for, perto do meu amor, tudo que sou, não importa o quanto me dou, onde vou. Vem, vai mais bem, que mal pra não, não pra cara, não, quem vi só o morto, a paz não vai chorar jamais. Morte, arrebentação, chuva que corre chão, água, 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 lava meu coração. Morte de solidão, lua de salvação, tábua, 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 leva meu coração, longe de mim se for, perto do meu amor, tudo que sou, não importa o quanto me dou, onde vou. Vem, vai mais bem, que mal pra não, não pra cara, não. Quem pisou o morto, a paz não vai chorar jamais. Quem pisou o morto, a paz não vai chorar jamais. Jamal. 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 A CIDADE NO BRASIL